Se lembra de mim, que eu lembro de você Lembro de te ouvir dizer Que era assim Que eu tive que cair Pra te convencer Pra saber porquê Toda sorte é por um triz Todo acaso é sábio e diz Os segredos de Deus pra mim Me transforma tudo em mim Maior E você se apoia em mim Me disponho a você E a gente se protege Todo amor é uma sem fim Todo amor me faz aprendiz Todo amor é uma sem fim Toda dor me faz aprendiz Perfeição Perfeição Perfeição